Vamos lá? Meu bom vizinho, Mari Verde. Meu bom vizinho. A bateria da Dufy. E atenção para o vencedor é... A vencedora é... Gleice Abreu. Gleice. Beijo. Parabéns. Você acaba de ganhar uma? Não. Duas? Sim, duas cestas básicas. Supermercado, meu supermercado bom vizinho dessa promoção que é meu bom vizinho. Ó, Gleice, você, sua vizinha do lado direito ou esquerdo, ou da frente ou de trás, ou se quiser dividir com todo mundo, entendeu? É seu critério. Semana que vem pode vir retirar. Isso, deixa eu te perguntar. Ela retira quando? Na quinta-feira que vem, a partir das 14 horas, no Grupo RCN de Comunicação. Quem conhece a Gleice já, ó... Já liga. Rua Ero de Chagas Cruz. 807 Vila Nova. Ó, aí sim, viu? Muito bom.